Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Estamos de volta para a nossa segunda e última aula da abelhinha Melina. Caiu de paraquedas nesse vídeo? Eu vou te atualizar. Essa é a segunda e última aula dessa linda abelhinha aqui, a Melina. Quer fazer ela também? É muito simples. Aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link da primeira aula onde fizemos todas essas pecinhas aqui. Pause esse vídeo, vai lá, assiste, faz, deixe o joinha no vídeo e volta aqui para a gente finalizar juntos. Vocês que já estão com as pecinhas prontinhas aí, não vamos perder mais tempo. Mas antes, para não perder o costume, o que a gente faz? Deixe o joinha. O joinha é muito importante. Ele ajuda demais para o crescimento do nosso canal. E sem contar, né? Ele é de graça e não cai o dedinho. Comenta aqui embaixo. Eu adoro ler os comentários, deixar o meu joinha, o meu coraçãozinho. E também compartilhe essa receita com alguém que você acha que vai gostar de fazer essa lindeza. Como assim você ainda não é inscrito ou inscrita? Aproveita, antes de começar, vem aqui, se inscreve e ir ativando o sininho em todas as notificações. Assim que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada e já pode vir correndo conferir o que eu trouxe para a gente. E caso vocês queiram apoiar o canal, eu deixo sempre uma opção na descrição de todos os vídeos e temos aqui também o Valeu. Pessoal, antes da gente começar a fazer as patinhas, vamos falar sobre o enchimento, pois é muito importante. Tanto aqui nas mãozinhas quanto nos pezinhos, a gente precisa colocar o enchimento da seguinte forma. Concentrado na ponta e seguir afunilando. Aqui praticamente não tem. Olha só. Por quê? Tá vendo? Ela senta sob as perninhas. Então, se colocar o enchimento até a boca, ela pode ter dificuldades de ficar sentadinha bonitinha, ela vai ficar torta e não é isso que a gente quer. Aqui nos bracinhos, notem o caimento desenhando aqui sobre o corpinho. É importante respeitar a quantidade, pois se colocar até a boca aqui vai ficar oriçado para frente. A gente não quer isso, ok? Então, olha só. Para que ela fique sentadinha bonitinha, para que os bracinhos tenham esse caimento perfeitinho, é importante respeitar a quantidade. A gente coloca na ponta, segue afunilando, aqui praticamente não tem. Ok? Então vamos lá. Vou me referir às patinhas como pezinhos e mãozinhas só para facilitar o entendimento. Filme Gurumi Canário, agulha 2,5, vamos fazer os pezinhos da nossa abelinha. Eu já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Dois pontinhos, sob cada pontinho, aqui no caso, por toda a carreirinha. Terminei minha carreirinha de aumentos, totalizei 12 pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Por toda a carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Terminei minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, totalizei 18 pontos baixos. Próxima carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Terminei minha carreirinha de cinco pontos baixos e um aumento, totalizei aqui 21 pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, três carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí, e a gente já volta. Terminei as minhas três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Próxima carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreirinha de cinco pontos baixos e uma diminuição, totalizei 18 pontos baixos. Agora, vamos fazer duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, apenas duas carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí, e a gente já volta. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Próxima carreirinha, quatro pontos baixos e uma diminuição. Opa! Por toda a nossa carreirinha. Contar aqui que eu me perdi. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Finalizei minha carreirinha de quatro pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui 15 pontos baixos. Agora, pessoal, vamos fazer seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, apenas, num total de seis carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí, e a gente já volta pra continuar. Finalizei as minhas seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Já tirei o meu marcador. Já coloquei aqui o enchimento respeitando a quantidade, tá vendo? Agora, pessoal, vamos aqui fechar a perninha. Então, a primeira coisa é deixar aqui o último pontinho no cantinho, tá vendo? Desta forma. Aí, eu vou fazer uma correntinha. Opa! Faço aqui uma correntinha. E agora, vamos fazer pontos baixos, olha só, dos dois lados. Desse jeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos, tá vendo? Olha que perfeito. Aí, a gente corta, deixando o fio pra costurar. Não precisa ser muito, serão apenas esses sete pontinhos. Minha segunda perninha tá aqui prontinha. Faça a sua segunda e reserve pra gente continuar. Fio amigurumi canário, agulha dois e meio. Vamos fazer as mãozinhas da nossa abelhinha. Já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Dois pontinhos, sob cada pontinho, aqui no caso, por toda a carreirinha. Finalizei minha carreirinha de aumentos e totalizei doze pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo. E no pontinho seguinte, um aumento. E seguimos assim por toda a carreirinha, com um ponto baixo e um aumento. Finalizei minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, totalizei dezoito pontos baixos. Agora, vamos trabalhar aqui três carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho, apenas três carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí, a gente já volta. Terminei as minhas três carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Próxima carreirinha, quatro pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, quatro pontos baixos e uma diminuição. Terminei minha carreirinha de quatro pontos baixos e uma diminuição, totalizei quinze pontos baixos. Agora, vamos trabalhar duas carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho, apenas duas carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí, a gente já volta. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Próxima carreirinha, três pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e uma diminuição. Terminei minha carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição, totalizei aqui doze pontos baixos. Agora, pessoal, vamos fazer seis carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho, apenas num total de seis carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí, a gente já volta. Finalizei as minhas seis carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Já tirei meu marcador, já coloquei o enchimento respeitando a quantidade. Agora, vamos fechar aqui da mesma forma que fechamos as perninhas, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha correntinha. Deixa só apertar mais esse pontinho aqui. Faço a minha correntinha. E agora, pessoal, vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E agora, já vou pegar, pessoal, bem aqui na pontinha, tá vendo, ó? Porque eu quero apenas fazer cinco pontos aqui. Ok? Olha só. Agora, é só cortar deixando o fio pra costurar, não precisa ser muito. E aí, tá pronto o bracinho. Meu segundo tá prontinho. Faça aí o seu segundo e reserve pra gente continuar. Fio amigurumi, brilho, agulha dois e meio. Vamos fazer as asinhas da nossa abelhinha. Já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos, dois pontinhos, sobre cada pontinho, aqui no caso, por toda a carreirinha. Finalizei minha carreirinha de aumentos, totalizei aqui doze pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo, no pontinho seguinte, um aumento. E seguimos assim com um ponto baixo e um aumento por toda a carreirinha. Finalizei minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, totalizei dezoito pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar seis carreirinhas de ponto baixo, sobre ponto baixo. Pontinho, sobre pontinho, apenas num total de seis carreirinhas. Eu vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta. Terminei as minhas seis carreirinhas de ponto baixo, sobre ponto baixo. Olha só que bonito esse fio e ainda que não dá pra ver direito na telinha, tá? Pessoal, agora nós vamos trabalhar aqui carreiras com aumentos, mas de uma maneira diferente. Eu vou fazer junto com vocês. Essa primeira aqui, a gente vai começar fazendo seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui na sequência seis aumentos. Então, vamos lá. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E sexto aumento. Então, fiz aqui os meus seis aumentos, ok? Agora, pra finalizar, seis pontos baixos. Um, dois, Três, três, quatro, cinco e seis. Finalizo o marco minha carreira e aqui a gente totaliza vinte e quatro pontos baixos. Agora, a próxima carreirinha, a gente começa com nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui na sequência, seis aumentos novamente, tá? Então, agora vocês já sabem como é. Fiz aqui, pessoal, os meus seis aumentos, tá vendo? E agora, pra finalizar, nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Finalizo, marco minha carreira e aqui a gente totaliza agora, trinta pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo apenas. Agora, apenas pontinho sobre pontinho num total de seis carreirinhas, ok? Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Já, já vocês vão ver, pessoal, o formato certinho dela, tá? Próxima carreirinha, três pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer normalmente, tá, pessoal? Só aqui que a gente mudou o jeito de trabalhar. Agora, a gente segue fazendo três pontos baixos e uma diminuição por toda a carreirinha. Terminei minha carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui agora vinte e quatro pontos baixos. Agora, pessoal, vamos fazer duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo apenas. Pontinho sobre pontinho, duas carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. É uma carreirinha par, mas a gente segue normalmente, pessoal. Dois pontos baixos e uma diminuição por toda a carreirinha. Terminei minha carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição. Totalizei dezoito pontos baixos. Novamente, vamos trabalhar duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho apenas, duas carreirinhas. Vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Próxima carreirinha, um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a carreirinha, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição. Totalizei aqui agora doze pontos baixos. Agora, pessoal, nossa próxima e última carreirinha, uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Ok? Pontinho sobre pontinho apenas, uma carreirinha. Terminei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, olha só. Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou tirar o meu marcador e vou fazer aqui mais dois pontos baixos extra, tá? Ó, vocês vão entender já já. Um e dois. Aí é o seguinte, pessoal, olha como que tá. A gente agora é só dobrar desse jeitinho aqui. O último pontinho já tá aqui no cantinho pra costurar. Vou cortar o fio deixando pra costura. Será costurado assim, pessoal, ó. Então, é bem pequenininho, não precisa deixar muito. E aí tá pronto a nossa asa. Pessoal, e olha como elas ficam estruturadas. A minha segunda tá aqui prontinha, tá? Olha só. Muito firmes. Não tem nenhum produto, não tem enchimento, não tem nada. É claro que, se você utilizou outro fio, um fio diferente desse que eu estou utilizando, o fio Omigrume Brilho, eu não posso dizer como elas vão ficar, tá? Então, pra que vocês tenham esse resultado aqui, ó, é importante utilizar o mesmo fio que eu utilizei, no caso, o fio Omigrume Brilho. Ok? Então, pessoal, asinhas ok. Faça aí a sua segunda e reserve, porque agora falta bem pouquinho. Fio Omigrume Castanha, agulha 2,5, vamos fazer o baldinho de mel da nossa abelhinha. Já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos, dois pontinhos, sob cada pontinho por toda a carreirinha. Finalizei minha carreirinha de aumentos, totalizei 12 pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Por toda a carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Finalizei minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, totalizei 18 pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho, começo com um ponto baixo e um aumento. E a partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Trabalhei na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento, me restou um pontinho de base. Nele, eu faço um ponto baixo, finalizo, marco minha carreira e aqui, totalizo 24 pontos baixos. Próxima carreirinha, ponto baixo, sob ponto baixo, mas pegando nas alcinhas de trás, ok? Pontinho, sob pontinho, alcinha de trás. Tá vendo? A da frente e a de trás. Vou fazer aqui, façam aí, a gente já volta. Finalizei minha carreirinha de pontos baixos nas alcinhas de trás. Agora, pegando nas duas alcinhas normalmente, vamos trabalhar quatro carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho, quatro carreirinhas, ok? Vou aqui fazer as minhas, façam aí, a gente já volta. Finalizei as minhas quatro carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Próxima carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Terminei minha carreirinha de três pontos baixos e um aumento, totalizei 30 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar aqui, três carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Pontinho, sob pontinho, três carreirinhas. Vou fazer as minhas, façam aí e a gente já volta. Finalizei as minhas três carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Posso tirar o meu marcador e cortar apenas para o arremate. Pessoal, o mesmo arremate que fizemos no começo da aula. E quando chegar aqui, é só levar o fiozinho até a metade, pois o mel depois dá acabamento, ok? Então, eu vou arrematar aqui e volto. Arrematado, bonitinho. Agora, pessoal, deixe reservado aqui no cantinho rapidinho, pois a gente vai fazer a bolotinha de mel e já vai colocar aqui para finalizar. Fio amigurumi mostarda, agulha 2,5, vamos fazer a bolotinha de mel da nossa abelhinha. Já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos em toda a carreira. Finalizei minha carreirinha de aumentos, totalizei 12 pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Por toda a carreirinha, um ponto baixo e um aumento. Finalizei minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, totalizei 18 pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento, mudo o comecinho. começo com um ponto baixo e um aumento, e a partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento, me restou um pontinho de base, nele eu faço um ponto baixo, finalizo, marco minha carreira e totalizo aqui vinte e quatro pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui sete carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, pontinho sobre pontinho apenas, num total de sete carreirinhas. Vou fazer as minhas, façam as suas e a gente já volta pra continuar. Finalizei as minhas sete carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, próxima carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Eu mudo o comecinho, começo com um ponto baixo e uma diminuição, e a partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e uma diminuição. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e uma diminuição. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e uma diminuição, me restou um pontinho de base, nele eu faço um ponto baixo, finalizo, marco minha carreira e aqui totalizo dezoito pontos baixos. Pessoal, caso queiram, pode ir colocando o enchimento, tá? Eu vou trabalhar mais essa carreirinha aqui. Próxima carreirinha, um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição, totalizei doze pontos baixos. Também coloquei o enchimento, ok? Agora, nossa próxima carreirinha será uma carreira toda feita com diminuições. Vamos fazer aqui na carreirinha seis diminuições, ok? Então, eu vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. Finalizei minha carreirinha de diminuições, totalizei aqui seis pontos baixos. Tiro o meu marcador, corto apenas para o arremate. Antes, pessoal, vou terminar de colocar o enchimento aqui, ó, porque fica murchinho aqui. Então, eu coloco aqui o que falta, coloquei o enchimento restante, coloquei o fio na minha agulha. O que que a gente faz aqui agora? Passa nas seis alcinhas da frente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Puxa até fechar bem, ok? Entro bem aqui no meinho e saio em algum cantinho. Aí é o seguinte, pessoal, geralmente, ó, puxa aqui até ficar bem, bem, ó, redondinho aqui, sem biquinho, tá vendo? Geralmente, a gente dá um nozinho aqui pra ficar ainda mais seguro. Mas essa parte vai ficar dentro do potinho de mel, então não tem a necessidade, ok? Então, potinho de mel prontinho, desculpa, a bolotinha de mel, né, o potinho de mel tá aqui. O que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o nosso potinho de mel, tá vendo? E pra gente prender a nossa bolotinha de mel aqui dentro e deixar a base aqui retinha, desta forma, o que que a gente vai fazer? Coloquei aqui na minha agulha um bom pedaço do meu fio amigurumi castanha, que é a mesma cor do potinho. Vou pegar a minha bolotinha, a parte onde trabalhamos aqui as diminuições, eu vou deixar pra baixo e vou deixar pra cima, ó, a parte mais bonitinha, que é o começo do trabalho. Coloco aqui dentro, ajeito bem bonitinho, tá vendo? Olha só, bem bonitinho. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui a minha agulha, vou entrar aqui no anel mágico e vou sair aqui embaixo, peraí, do ladinho do anel mágico, tá vendo? Peguei aqui o meu alicate, deixo aqui um pedacinho. Agora, pessoal, entrei do ladinho do anel mágico, agora eu entro no anel mágico. E vou sair aqui, pessoal, no mesmo lugar. Aqui tem que ser no mesmo lugar. Aqui não, aqui eu entrei, ó, saí aqui do ladinho, estou entrando dentro, ok? Ou vice-versa. Aqui tem que ser no mesmo lugar, vocês vão entender já já. Então, ó, vai aí colocando até ver que saiu no mesmo lugar. Ok? Olha só. Puxo aqui. Agora eu vou fazer o que aqui, pessoal? Vou dar dois nozinhos. Podem ver, ó, que já ficou bem retinho, ó. Não precisei nem fazer muita coisa, ok? O que que eu faço aqui agora? Eu dou dois nozinhos. Um, tá vendo, ó? Se o seu, ao puxar, vocês notarem que não ficou aqui bem retinho, dê uma puxadinha aqui, ó, antes de dar os nozinhos, ok? O meu já ficou, ó. Aí eu dou um nozinho e dou um segundo nozinho. Pego a minha tesoura, corto bem rentezinho e agora, como ela tem a pontinha bem fininha, com ela mesmo eu vou esconder esse nozinho, ok? Olha só. E aí, pessoal, ó, dá uma apertadinha aqui. Tá prontinho. Olha que coisa mais linda. Agora o que que a gente vai fazer? Pegar a nossa florzinha, né? Ou qualquer outro detalhe que vocês tenham escolhido aí. Aí a criatividade tem que rolar solta. O que que a gente faz? Vou pegar aqui a minha cola, passar aqui um pinguinho. Não precisa ser muito. Se quiser costurar também pode, porque é um botão. Eu vou colar, pois é mais fácil. E também não é para uma criança. Aí eu venho aqui, ó, colo a florzinha. Ok? Então tá pronto o nosso potinho de mel. Então vamos lá, pessoal. O potinho de mel prontinho. Aí vocês estão se perguntando, Thiago, e a florzinha? Como eu disse no começo da aula, já tem vídeo da florzinha. É um videozinho curto, desses que tem aqui no YouTube, chamado Shorts. O link do vídeo tá aqui na descrição, ok? Então eu já fiz aqui a minha florzinha. Se você já fez, ótimo. Se não, pausa aqui. Vem aqui na descrição, faz a sua e volta aqui para a gente montar, hein? Potinho do mel. Potinho de mel, ok? Florzinha, ok? Asas, ok? As patinhas, ok? Aqui, o ferrão, ok? As anteninhas, ok? Corpinho todo trabalhado na troca de cor perfeita, ok também. Carinha toda trabalhada na fofura, ok também. Então, pessoal, todas as pecinhas prontinhas, vamos começar a montar a nossa linda abelhinha, a melina. Pessoal, primeiro, rapidinho, gostaria de pedir uma gentileza. Quem estiver acompanhando a montagem, montando junto comigo, passo a passo, deixe aqui nos comentários para eu saber. Esse feedback é muito importante, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar costurando cabeça no corpinho. Aqui é uma costura muito simples, quem me acompanha até sabe. Nós temos aqui no corpinho, 30 pontos baixos. Temos aqui na cabecinha, 30 pontos baixos. Quando a gente encostar, vai bater pontinho com pontinho. O corpinho não tem um lado, então a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Porém, eu gosto de começar a costura atrás. Outra coisa, eu não vou alfinetar, pois tenho aqui uma prática nessa costura, ok? Caso vocês não tenham, coloquem alfinetes. Eu sempre digo, os alfinetes são nossos grandes aliados na hora da costura, ok? Outra coisa muito importante. Eu vou deixar aqui a minha costura larga, para que vocês possam ver direitinho onde eu vou entrar e onde eu vou sair. Porém, quando vocês estiverem costurando cada pontinho, é preciso dar uma leve puxadinha, para ficar tudo encostadinho e a costura ficar perfeita, ok? Dê um pontinho, uma leve puxadinha. Dê um pontinho, uma leve puxadinha, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou entrar aqui de ladinho, sempre de ladinho, tá? Tanto na cabeça, quanto no corpinho. Deixo largo, tá? Mas só para vocês verem onde eu estou entrando e saindo. Cada pontinho, uma leve puxadinha. Aqui, pessoal, olha só. Entro onde eu saí, saio num pontinho novo. Esse é o mantra, quem me acompanha já sabe, já sabe, né? Direitinho. Vamos lá. O mesmo que eu estou fazendo aqui na cabeça, pessoal, eu estou fazendo aqui no corpinho. Então, ah, Tiago, não estou enxergando aqui no corpinho. Mas é a mesma coisa aqui na cabecinha. Então, aqui vocês estão enxergando direitinho, ok? Então, vamos lá, ó. Entro onde eu saí. Saio num pontinho novo, ok? Entro onde eu saí. Saio num pontinho novo. Sempre dando leves puxadinhas para não ficar nem uma alcinha larga. Entro onde eu saí. Saio num pontinho novo. Como a gente tem as mesmas quantidades de pontos na cabeça e no corpinho, vai bater certinho. Chegou no finalzinho, dois ou três nozinhos. Aí, é só levar o fio para algum cantinho, apertar, cortar e afofar. Pessoal, cabeça, corpinho, costuradinhos. Olha que costura perfeita. Não me canso de falar. Simples, fácil, prática. E olha esse resultado que nem parece que tem costura. Então, agora, vamos continuar. Pessoal, posicionei as anteninhas. Uma eu já costurei. Olha só que perfeito. Tá vendo? Vou costurar a outra com vocês. E aí, onde vocês vão costurar? Vocês vão contar aqui acima das sobrancelhas, ó. Uma, duas, três carreirinhas. Então, acima da terceira carreirinha, tá? Contando aqui, ó. Uma, duas, três. Caso você não tenha feito sobrancelha, vou colocar aqui pertinho da tela para que vocês possam se guiar. Tá vendo? Ok? Aí, aqui, pessoal, tudo alinhadinho. Tá vendo, ó? O anel mágico tá aqui. Então, tá bem distribuído certinho. Vou colocar pertinho da tela para que vocês possam ver. Tá vendo? Olha só. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é uma costura bem rapidinha. Olha só. Estou entrando aqui na cabecinha. Vou tirar esse alfinete aqui. Ok? Aqui, pessoal, na anteninha, eu vou entrar de ladinho no ponto. Olha só. De ladinho. Então, sempre será dessa forma. Ok? Leves puxadinhas, sempre. Vou tirar o alfinete porque acho que vocês vão conseguir enxergar melhor. Entro onde eu saí. Saio no pontinho novo. Ok? Pode deixar alfinetado, pessoal, porque é melhor, tá? Estou tirando aqui só para que vocês possam ver melhor. Pois o alfinete, ele vai poluir aqui, pois a anteninha é fininha, né? Olha para vocês verem. De ladinho. Ok? Sempre dando leves puxadinhas. Entro onde eu saí, saio no pontinho novo. Leves puxadinhas. Aí, aqui eu entro de ladinho também, em todos os pontinhos, tá, pessoal? Para ficar bem perfeitinho. Ok? Entro onde eu saí, saio no pontinho novo. Leves puxadinhas. Aí, aqui, na anteninha, entro de ladinho. Leves puxadinhas. Entro onde eu saí, saio no pontinho novo. Olha só que perfeito. Vou colocar aqui na minha agulha. Coloquei na minha agulha de volta. Agora aqui, pessoal, entro de ladinho novamente. Dou o meu primeiro nozinho, tá? Então, deixa eu só ver aqui, ó. Primeiro nozinho. Primeiro nozinho. Deixa eu arrumar aqui para não sair de novo. Aí, aqui, eu pego o meu último pontinho. Ó. E dou o meu segundo nozinho. Apertadinho. Apertadinho. Entro bem aqui, ó. Pertinho de onde eu dei o nozinho. Puxo devagarzinho, tá, pessoal? Para ver como ficou. Não saia puxando com tudo. Tá vendo? Olha só. Aí, a gente vem aqui atrás. O que que a gente faz? A gente aperta, corta e a gente afofa. E, pessoal, tá costurado as anteninhas. Olha que perfeitas. Agora, vamos para as próximas pecinhas. Pessoal, posicionei os bracinhos. Um eu já costurei. Olha que perfeitinho. Vou costurar o outro com vocês. E aí, é a seguinte. Muita atenção como a gente vai costurar aqui os bracinhos. Pois a costura da asa será igual. O que que muda? O bracinho, pessoal, nós fizemos pontos baixos e fechamos. Então, aqui a gente vai costurar apenas aqui nesses pontinhos. Ok? As asinhas, vou pegar aqui para vocês verem. Elas, eu não fechei. Elas estão abertas. Então, quando a gente for costurar, deixa eu pegar aqui. A gente precisa, ó, pegar nos pontos de um lado e do outro. Ah, Tiago, por que que você não fechou as asinhas da mesma forma que você fechou as patinhas? Porque, pessoal, costurando desta forma, aberto, deixa mais estruturado. Ok? Então, esse é o motivo pelo qual eu não fechei as asinhas. Se costurar assim, fica mais estruturado, mais bacana. Ok? Mas a forma de costurar será a mesma. Ok? Então, muita atenção aqui nessa costura. Aí, é o seguinte, pessoal. Eu costurei viradinho. Assim como as asas também serão. Ok? Vocês vão começar costurando aqui, ó. Temos a primeira lista na cor preto a partir dela, ó. Tá vendo? E ela vai seguir assim, de ladinho. Tiago, posso costurar retinho aqui? Pode também, pessoal. Não tem problema nenhum. Ok? Aí, aqui, pessoal. Olha só. Coloquei no sentido aqui das orelhinhas. No caso, das anteninhas, né? Ó. Ok? E olha aqui no meio, como ficou. Tá vendo? Formando um triângulo aqui. Então, vamos começar, pessoal. É uma costura bem simples, bem fácil. Não tem segredo, não. Encosto aqui, ó. Pra ver direitinho qual pontinho eu pego. Peguei aqui no corpinho. Ok? Aí, eu pego aqui, ó. Pontinho por pontinho do bracinho. Não pule nenhum. Olha só. Aí, aqui, eu posso entrar onde eu saí e sair num pontinho novo. Já mostro de pertinho pra vocês. Olha só. Sempre dando o quê? Leves puxadinhas. Olha só. Aí, aqui, a mesma coisa. Entro onde eu saí, saio num pontinho novo. Próximo pontinho do bracinho. Não pule nenhum. Pra ficar bem perfeitinho. Olha só. Entro onde eu saí, sai num pontinho novo. Eu acho que aqui, pessoal, eu não saí onde eu queria. Deixa eu ver. Tirar os alfinetes. Deixa eu entrar aqui que eu já descubro. Não, tá ok. Tá vendo? E aí, aqui, pessoal, eu já posso dar o meu nozinho. Entrei aqui do ladinho. Pego o meu último pontinho. Dou o meu primeiro nozinho. Ok? Olha só. Aí, pessoal, aqui, ó, debaixo do bracinho, eu pego um pontinho aqui, ó, bem debaixo. Eu já mostro pra vocês. E dou o meu segundo nozinho. Caso achem a necessidade de dar três nozinhos, pode dar. Não tem problema, não. Ok? Entro aqui bem pertinho. Vou para algum cantinho. Puxo aqui, me certifico que tá tudo certinho antes de qualquer coisa. Aí, o que a gente faz? A gente aperta, a gente corta e a gente afofa. Pessoal, olha só, bracinhos costuradinhos. Olha que perfeito que ficaram. Agora, o que a gente vai fazer? Junte eles aqui e coloque um alfinete, um em cada mãozinha, tá? Porque elas vão servir de guia pra gente costurar as perninhas. E notem, ó, que tá tudo retinho. Então, agora eu vou posicionar aqui as perninhas e mostrar pra vocês onde vocês vão costurar. Pessoal, olha só. A primeira coisa que a gente já vai saber por causa dos bracinhos é que as perninhas, elas precisam ficar aqui encostadinhas. Então, assim, a gente já tem uma base pra se guiar. Ok? A costura aqui, ela será feita reta aqui entre as carreiras. Então, é uma costura muito simples. Eu vou começar com vocês. Aí, vocês vão contar anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, após a quinta carreirinha. Um, dois, três, quatro, cinco, após a quinta carreirinha. E aí, como os bracinhos estão alfinetados, bem centralizados, bonitinhos, vocês vão encostar aqui e saber a direção certinha, tá? E olha pra vocês verem como é simples a costura. Eu vou apenas começar, pois vocês vão tirar de letra. Olha só. Sempre aqui, pegando em todos os pontinhos, tá, pessoal? Então, olha só. Peguei nesse pontinho, ok? A costura do ferrão é a mesma, tá, pessoal? A mesma coisa. A diferença também é que o ferrão, ó, ele tá aberto. Então, vocês vão pegar dos dois lados, ok? Mas a costura é a mesma. Aí, aqui, pessoal, cheguei aqui, ó. Entro onde eu saí e saio num pontinho novo. Próximo pontinho da perninha, tá vendo? Leves puxadinhas. Olha só. Entro onde eu saí. Tá vendo que o fiozinho tá bem aqui, ó. Ó. Entro onde eu saí e saio num pontinho novo. A gente tá costurando na carreira reta, então é muito tranquilo, ok? Então, pessoal, vou costurar as perninhas e também já vou costurar o ferrão. Aí, eu só mostro onde pra vocês. Pessoal, perninhas costuradinhas e já costurei o ferrão. Onde vocês vão costurar? Contando o anel mágico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Após a sexta carreirinha, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, olha só que perfeito que ficou esse ferrão, gente. Olha isso. Que coisinha mais linda. E agora também, pessoal, ela já para sentadinha. Tá bonitinha. Olha isso. Então, agora, o que eu vou fazer? Posicionar aqui as asinhas pra gente começar a costurar. Antes, o que vocês precisam fazer? Colocar um alfinete bem centralizado, pessoal. Então, olha só. Então, ele tá bem centralizado. Isso é muito importante pra gente ter as asinhas costuradas bem centralizadas, bonitinho, ok? Vou posicionar e volto a mostrar pra vocês. Pessoal, asinhas costuradinhas. Olha que coisa mais linda. Aí, pessoal, a costura é a mesma que a gente fez juntos nos bracinhos, tá? Não tem segredo. A diferença é pegar, ó, de um lado e do outro. Porque, como eu mostrei, as asinhas estão abertas, ok? Levemente viradinha, tá vendo? Aí, aqui, ficou um espacinho menor, olha, pra vocês verem. E aqui, um espacinho maior, formando aqui um triângulo. E a gente começou a costurar. Aqui tem a primeira lista preta. Depois dela, ó, tá vendo? Olha só. E aí, pessoal, esse lado maior fica pra cima, tá vendo? Esse lado menor, pra baixo. E como vocês podem ver, eu apenas costurei, não colei nada, pois eu quero que elas tenham movimento, tá vendo? Olha que lindo, vocês podem deixar mais pra cá, vocês podem deixar mais assim, olha que perfeito que fica. Porém, esse fio aqui é um fio mais estruturado. Caso vocês tenham utilizado outro fio e elas não tenham ficado assim, ó, bem estruturadas, vocês podem passar uma colinha aqui na base, dar um pontinho, enfim, o que vocês acharem melhor aí pra deixar as asinhas de vocês perfeitinhas, tá? Esse fio aqui não foi necessário. Apenas costurei. É claro que tem que ser costurado tudo certinho, bonitinho, aberto daquela forma que eu mostrei pra vocês, que isso faz com que elas fiquem mais estruturadas também, ok? E olha pra vocês verem que perfeito que fica. Agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Vou colar a florzinha, ajeitar ela toda bonitinha aqui, passar o blush. A florzinha, pessoal, vocês podem colocar onde quiser. Eu vou colar, vocês podem costurar, fica a critério de cada um. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser no meio, onde achar melhor. Então, agora eu vou colar, esperar secar e volto pra gente finalizar junto. Pessoal, tudo coladinho, bonitinho. Finalizamos a nossa linda abelhinha, a Melina. Tô muito apaixonado mais uma vez. Vamos, pra não perder o costume, dar mais uma voltinha aqui e mostrar mais uma vez os detalhes dessa lindeza. Vamos começar por essa carinha. Olha que coisa mais linda. Passa aí aqui o blush, bem suave, tá, pessoal? Passa aí aqui no narizinho também. Olha a florzinha, gente, que coisa mais linda. As anteninhas. Dei aqui uma leve viradinha, mas vocês podem deixar aí como preferir. Olha o corpinho dela. Assim ela de pezinho, o formato dela de pezinho. Sentadinha, né, daquele jeitinho que a gente ama. Olha essas asas, pessoal. Que coisa mais linda. O ferrão dela, olha que linda. Sentadinha, bonitinha. E aí, o potinho de mel, né, tá aqui prontinho. Seguinte, pessoal, vocês podem deixar solto, vocês podem dar um pontinho, costurar aqui na mãozinha dela, vocês podem colar. Aí fica a critério de cada um de vocês, tá? O que vocês acharem melhor. Então, pessoal, finalizamos mais um lindo amigurumi pra nossa coleção. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei demais fazer com vocês e pra vocês. Se gostaram, peço a gentileza, dá um confere aqui. Deixou o joinha? Muito, muito obrigado. Se você não deixou o joinha, deixe o seu joinha, que é muito importante. Não esquece de comentar. Eu adoro ler os comentários de vocês. Deixar o meu joinha, deixar o meu coraçãozinho. E também, compartilhe essa receita com alguém que você acha que vai gostar de fazer. Não é inscrito ou inscrita? Aproveita, vem aqui, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado ou notificada. E já pode vir aqui conferir o que eu trouxe pra gente. E vem muitas lindezas por aí. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. E até a próxima aula. E até a próxima aula.